Olá a vocês, gostaria agora de mostrar alguns aspectos presentes na Capela Maria Imaculada. Nós temos aqui a presença da Pia Pazmal, ao centro nós temos a presença do altar, à frente a presença do ambão e à direita nós temos o sacrário. Ao fundo nós temos a cátedra onde se senta padre com celebrantes e ao fundo a presença da pintura com uma estilização bizantina com aspectos da influência da pintura moderna, o que confere uma leveza em toda a estilização aqui presente. Nós temos aqui a representação dos mistérios do Rosário, com no caso os mistérios da alegria, anunciação, visitação, Natal ao centro, com o Menino Jesus ao centro do espaço. Este é um aspecto muito importante. Seguimos com a presença da oferta do Menino Jesus no templo e Jesus entre os autores da lei. Sobre o sacrário nós temos a presença de dois anjos guardiães como referência à Arca da Aliança no Antigo Testamento. Todo esse espaço compõe uma harmonia, como nós podemos perceber pela sua estilização. E além disso, acima de toda esta composição, nós temos a presença do Cristo pantocrato com a presença de anjos guardiães, que conformam assim a centralidade do Cristo em dois momentos, no Cristo presente na sua encarnação no Natal e do Cristo já Senhor e ressuscitado, acima de toda a obra da composição. Temos assim uma referência tipicamente bizantina em todo o aspecto aqui presente, já que nas igrejas orientais é muito comum a representação do pantocrato no centro de suas cúpulas. Com isso eu agradeço por vocês, por toda esta presença. Muito obrigado. Até logo. Tchau para todos vocês. Tchau.